No último domingo, o São Paulo venceu o Havaí Kinderman de virada por dois a um fora de casa em Caçador, em Santa Catarina. Limpe a frete, abriu o placar para as mandantes, enquanto Dudinha e Mimi fizeram os gols da virada São Paulina. Com a vitória, o São Paulo sobe para o quinto lugar da tabela, com nove pontos somados. Agora, o São Paulo volta a campo na segunda-feira, 3 de abril, para o duelo contra o Real Arikermes, pela sexta rodada do Brasileirão Feminino, em Cotia. Muricy Amalho, coordenador de futebol do São Paulo, rebateu as críticas de parte da torcida, que dizem que ele não aparece muito no clube. Queria eu não fazer nada. Se eu quisesse fazer nada, poderia me aposentar e ficar na praia. Tenho uma rotina mais tranquila como comentarista do Sport TV, entrando ao vivo da minha varanda. Recebi muitos convites. O Tite foi até a minha casa me chamar para trabalhar com eles na Copa do Mundo. Tive ofertas, mas fiquei no São Paulo porque o São Paulo é minha vida, é minha paixão. Por causa da saúde, não sou mais técnico, mas ainda tenho essa paixão e sei que posso ajudar. Sei que sou importante. Eu trabalho muito, só que eu não apareço muito, né? Aí pode parecer que eu não sou importante. É meu jeito. Eu não gosto de falar. Não falo quando está ruim e muito menos quando está bom. Quando era técnico, aparecia. Era minha hora de falar, de cobrar, de ser cobrado, de receber os frutos e também as críticas. Hoje é diferente. Estou nos bastidores, numa função nova e não tenho que aparecer, apresentar jogador, dar entrevista toda hora. É o meu jeito. É como eu acho que tem que ser. E talvez isso dá a impressão errada. Eu digo que trabalho muito mais do que trabalhava como técnico. Minha família sabe disso. Um trabalho que às vezes não é visto. E lá na psicologia, na base, no DM, conversar no reservado. Eu não paro. Só descanso um pouco quando o time viaja e olhe lá, porque eu vou para o treino dos não relacionados. Assisto. Fico atento. É uma rotina cheia e é um trabalho difícil. Finalizou o Muricy. Rafinha recebeu algumas ofertas do Curitiba na última semana. Porém, como soube a reportagem do lance, o negócio não deve ir para a frente e que o jogador tenha o desejo de ficar no São Paulo. Nessa segunda-feira, o São Paulo recebe o coxa no St. Barra Fonda para um jogo treino, como forma de preparo para o Brasileirão. A visita dos paranaenses também teria um outro objetivo por trás, a contratação do lateral. O coxa teria oferecido ao jogador um plano que deixou o lateral balançado. Rafinha teria conversado com a Comissão Técnica e Diretoria. O jogador ouviu do próprio técnico Agério Senne que ele é peça importante para a temporada e uma espécie de homem de confiança. Por esse motivo, recusou a primeira investida paranaense. Mas o clube voltou à carga e fez uma nova oferta. O contrato do jogador com o São Paulo vai até o fim deste ano. Entretanto, o próprio veterano destacou que está feliz no São Paulo e que ainda quer ser campeão pelo clube do Morumbi. Mesmo com o carinho que nutre pelo Curitiba, onde foi revelado. Todo mundo sabe que eu tenho um carinho gigante pelo coxa, mas estou muito feliz no São Paulo e quero conquistar títulos aqui. Disse. Rafinha está lesionado desde o clássico contra o Palmeiras que aconteceu na fase de grupos do Paulistão. Tratando de um entorce, ele começou a fazer a transição para o campo na última semana. O jogador também afirmou que está firme no tratamento e que quer voltar a jogar com a camisa de São Paulo em breve. Fiquei dois meses machucado. Estou me recuperando agora e quero voltar a jogar o mais rápido possível. Finalizou. Fiquei dois meses machucado. Fiquei dois meses machucado. Fiquei dois meses machucado. Fiquei dois meses machucado.